O acidentamento correto dos resíduos perfuroportantes, como copos, pratos, cargos de vidros, é muito importante para evitar acidentes com os coletores de lixo, que normalmente, mesmo com o uso dos equipamentos de proteção individual, foram registrados, em 2016, 59 acidentes com esse tipo de material na coleta dos resíduos na cidade. E uma forma de evitar o acondicionamento correto desses resíduos é muito simples. Nós temos o exemplo da garrafa PET, que pode ser utilizada, que é o material mais resistente, que não vai ocorrer o perigo de perfurar e provocar acidentes. Cortar uma parte da garrafa PET e colocar ela assim, para fechar, e é só embalar corretamente. E, além disso, ainda é bom colocar que são vidros quebrados que estão acondicionados aqui. Então, dessa forma, não há perigo de ocorrer acidentes. Outra forma também de descartar, quando são cargos maiores, neste caso, desse vidro aqui, o ideal é colocar em caixas de papelão, que são mais resistentes, e é importante lacrar também, lacrar ela com uma fita e informar também que é cuidado, né, vidro quebrado.